Dias da Ávila trabalhando e trabalhando firme nessa jossa. É o que eu sempre digo, quem ronca não vê bronca. Mostra aí, ô Marcelo Bahia, homem largo. Diga aí, jovem, o que é que tá acontecendo? Me pegaram pra veriguação. Tá se coçando todo, o que é? Me pegaram pra veriguação e eu fui pegar meu dinheiro. Você é inocente? Inocente, é? Ópa, aqui pra minha mão. Você é inocente? Sério? Inocente! Encontrei um inocente. Todos eles, segundo a polícia, envolvidos... Envolvidos com quem policial? Tráfico de drogas. E o que mais? Alguns homicídios na cidade também. São gangues e rivais. Esse que tá aparecendo agora aí, ó, Cidinho. Cidinho é da gangue de Caco e Luciano. E é uma gangue rival da gangue de Leleu. Leleu é esse aqui. Que parafernalho, meu irmão. É gente que não acaba mais, hein. E ainda tem alguns foragidos. Leleu, você veio de onde? Eu vim de Alagoa, irmão. Corrido. Aprontou lá? Não visitar minha tia lá. Ele falou, como eu vim pra cá, aí todo mundo queria, tava aí o meu primo. Todo mundo queria que a gente vendesse pra gente, pra ele, não quis vender. Depois eles pegaram, falaram, olha, não vai vender não, eu vou matar. Aí mostrou umas armas, drogas, falou, se não vender, eu vou lhe matar. Depois pegou. Se saíram, porque como eu ganhei o penote, eu fui lá na casa da menina, ficar com a menina. Eles vêm, estavam me escutando, aí começaram a me dar tiro. Eu saí correndo, pulei o muro. A gangue de quem? De Caco. Caco ligado a quem aqui? A Cidinho. Quem é Cidinho? É o Moreno aí, ó. Cidinho é você? O senhor, senhor. É ligado a Caco? O senhor. Não? É ou não é um policial? Ligado a Caco, ele? É da equipe de Caco e Luciano Pio, junto com o Tilico. E você, Juca? Fala aí, Juca, a sua versão. Juca tá preso, rapaz. Olha aqui, olha, Juca tá preso aqui, ó. Em Dias d'Ávila. Juca não quer falar nada? O policial fala então pra você, Juca. Fale sobre o Juca aí, policial. Juca já responde a 121 e 157 na cidade de Feira de Santana. Veio junto com o Leleu pra combater a gangue de Caco, que são gangues rivais. O seu nome é? Meu nome é Raimundo. Raimundo, sério? Raimundo tá preso, meu Deus do céu. Juca, Raimundo. E aí, Raimundo? Tá aqui por quê? Não tem nada a certificar, não. Inocente? Não posso nem dizer nada disso. Não diz que é inocente? Não tem nada a certificar. O senhor tá chateado. Com a polícia, né? E você, seu nome é? Lourivaldo. Lourivaldo. E aí? Não tem nada a falar nada. Inocente também. E você, seu nome? Reginaldo. Prontou o quê agora? Nada. Eu sempre tava bebendo. Eles me pegaram, me abordaram. Na rua lá de casa, me trouxeram. Esses aí que se dizem inocentes? Todos trabalham pra Caco. Todos são da quadrilha de Caco e Luciano. E a menor? A menor veio de Feira de Santana, junto com o Juca. E um parceiro dele, que é o namorado dela, foi quem trouxe Juca. Mas conseguiu-se evadir no momento da abordagem. Olha aí, olha aí! Obrigado, meu Deus! Obrigado, obrigado! Olha aí, a polícia trabalhando. Você deveria agradecer a polícia. Eu deveria agradecer a polícia, jovem, trabalhando nessa jossa, botando ordem em Dias d'Ávila. Isso aqui estava nas mãos da vagabundagem. Mandaram eu parar, eu parei. Eu vou fazer o quê? Eu vou correr num pó. Preservando até a sua vida, rapaz. Mas eu não devia. Eu vim do meu trabalho. Eu fui carregar uma caçamba de areia. Pode ir lá onde eu moro, que todo mundo vai dizer se eu... Nossa, o caralho homem lá! Tá com medo de quê, pelo amor de Deus, hein? Ah, eu tô me irritando com sua cara já, viu? O delegado é que não ia falar agora. Doutor, dois ou três assumem, os outros se dizem inocentes. Nós fizemos as verificações, fizemos cruzamento de dados e constatamos que todos eles pertencem a duas quadrilhas rivais que estão aqui na região, tentando, evidentemente, controlar o tráfico de drogas. E a quem pertence essa criancinha aí, 765, os apistórios? Foi encontrada com um deles, segundo estava limpando essa arma, para praticar assalto e também praticar homicídio. Isso nós já estamos cruzando as informações. Muitas coisas já estão delineadas. Eles estão presos em flagrante à disposição da justiça. Então, eu vou fazer o seguinte, uma pose aí, 2012, pode ser? Ou não? Como é a pose? Vamos lá! Em 2012, faça a sua pose, jovem! Como é a pose? Abra bem seguro, você é jovem e você coroa, viu? Fecha a sua cara, você não é mais tão jovem assim, não, viu? Eu vi! Eu vi! Aí, ó, essa galera do mal, grampiada. Licença aqui, ô, coroa. Licença aqui, coroa. Aqui, ó, na 25ª delegacia localizada na cidade de Dias da Vila. Não podemos deixar de falar do fundo social dessa questão. Me dá imagem desses jovens. Por que eu vejo a presidente Dilma disponibilizando recursos para a área de profissionalização das pessoas, não é? Eu liguei para o Senai, viu, deputado Marcelo Nilo? Liguei para o Senai para dar um colega nosso aqui, um curso de caldeireiro. O Senai me disse que é 350 reais por mês. Deixa a imagem lá. Senai. O que é o Senai? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Como é que um pobre desse vai pagar 3.500 reais para fazer um curso de caldeiraria? E o Senai sobrevive com recursos da própria cadeia produtiva industrial? A presidente Dilma não sabe disso. Precisa saber. Precisa saber. E os políticos têm que intervir nisso. Essa juventude vai continuar. Sabe o menino me disse aí outro dia? Disse a mim e o Bocão. Eu ganho 100 reais por dia com a minha moto entregando droga a domicílio. É delivery de droga. É por isso que eu não perdoo quem usa, quem compra. É uma indústria. Essa juventude, agora, tem carpinteiro aí? Tem mecânico? Não. Pintor de paredes? Não. Borracheiro? Não tem. Esse é o problema do Brasil. E agora, para encerrar, e o pai e a mãe? Cadê a família? Cadê o pai? Cadê a mãe? É isso que tem que perguntar. A família quebrou também? Faliu? Alguns estão compartilhando com tudo isso aí. E recebendo recursos também. As famílias, muitas delas, sustentadas por esse tráfico miserável aí. Estamos assim no Brasil inteiro.